Oi Profatas, é a Emily aqui, esse é o Museu Invisível, por mais que seja o final de janeiro de 2021, eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre as minhas leituras de 2020. Esse sim, é um vídeo que vai ser... eu julgo que ele vai ser meio curto, porque eu já falei em outros vídeos que eu não li nada em 2020. Tipo, não li nada. O ano de 2020 foi um ano muito estranho, mas reverso pra mim, porque tipo, a galera falou que foi estranho e tipo, elas leram demais. E pra mim foi estranho, eu li de menos, eu não cheguei nem a 10 livros em 2020, pra vocês terem noção. Eu fiquei muito mais jogando jogo, viciada um pouco em Hollow Knight e Among Us, do que lendo, né? Então eu li muito pouco, muito pouco mesmo. Porém, tava brincando no Scooby, na verdade, e aí caiu a noção que os poucos livros que eu li, na verdade, foram livros muito bons, então... Que valia a pena vir aqui e compartilhar com vocês os poucos livros que eu li em 2020, sabe? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de conteúdo de literatura, se você gosta de nerdices, se você gosta de escrita criativa, eu curso escrita criativa, e aqui no canal a gente fala muito sobre escrita. Já se inscreve aqui no canal pra conteúdos muito legais, eu prometo pra vocês que eu tô pensando em muita coisa muito boa aqui pro canal. E eu tô com a meta aí de 600 até meados de fevereiro, 1000 até abril, então vocês se inscrevendo vão me ajudar com isso. E gente, o YouTube tá tirando alguns inscritos meus, não sei por que isso tá acontecendo, essa sabotagem é um canal pequeno, então por favor, confiram se vocês estão sendo inscritos. Bom, sem mais delongas, porque eu já enrolei demais. Vamos pros livros que eu li em 2020. 2020 começou com uma leitura muito boa. A leitura que eu tava, na verdade, transitando de 2019, final de 2019, pra 2020. Little Women, ou Mulherzinhas, como é traduzido aqui no Brasil. Na verdade tem versões que é Mulherzinhas, versões que é Adoráveis Mulheres, porque o filme saiu no começo do ano, foi Adoráveis Mulheres. Filme incrível, com um monte de ator maravilhoso, Timothee Alamee, meu coração. Os outros também são maravilhosos, gente, mas é que eu ouvo Timothee Alamee. Mas eu li Little Women, já recebendo todos os spoilers, porque obrigada Friends. Mas eu li, eu já queria ler muito tempo, e aí quando eu vi o trailer do filme, eu fui um gatilho pra eu comprar o livro e ler. Então foi isso que aconteceu. Na verdade, eu não sei se eu comprei o livro ou se eu ganhei o livro. E ele é muito lindo, é uma edição muito linda em inglês, parece tipo um negócio com de fadas e tal. Pra quem não sabe, a história é Little Women, Adoráveis Mulheres, Mulherzinhas. Mas é da Louisa May Alcott, e é um livro clássico, né, uma literatura clássica e feminista, né. E conta a história de quatro irmãs durante a Segunda Guerra. É a Segunda Guerra? Tem uma guerra. Tem uma guerra. Não sei o que acontece durante a guerra. Século XIX. Século XIX? É, né. Ah, a história falou, oi. Conta a história delas, e elas são, tipo, família classe média. É a guerra, o pai delas tá na guerra. Ai, desculpa, não sei o que tá acontecendo hoje. Uma delas, que é a Jo, que ela meio que é a principal das quatro. Ela faz amizade com o Laurie, que é um vizinho. E o relacionamento deles é muito legal, a família do Laurie faz amizade com a família. Família é Marche, é Marche. Se vocês estão procurando por literatura clássica, se vocês estão procurando por literatura feminista. Ah, eu soube que eu ainda milherzinhas, porque, cara, é um livro muito bom. Foi, tipo, uma grande chave de ouro pra começar 2020. Por mais que eu demorei muito pra ver esse livro. Tava numa ressaca literária. Foi o começo da ladeira abaixo de ler livro, porque eu demorei muito pra ler. Eu dei quatro estrelas pra esse livro, não fiz cinco. Mas eu dei quatro estrelas, e quatro estrelas é uma coisa muito boa. Eu também li um livro que não tá aqui, na verdade. Não é, na verdade, não é um livro. É um roteiro. Eu li ele pra faculdade. Porém, eu achava que valia muito a pena vir aqui, porque ele virou uma das minhas histórias de teatro favoritas da vida, que chama Beautiful Thing. Eu não sei se tem disponível aqui no Brasil, infelizmente. Sabe? Não sei. Eu tenho uma versão que a minha professora me deu. Eu li ele porque a minha professora me recomendou, por causa que eu tava escrevendo uma peça na mesma temática. Então, Beautiful Thing é uma história LGBT de dois garotos, que eles moram, tipo, no South London, no sul de Londres. E aí tem o Jamie e o Steve, e eles são vizinhos. O Steve, ele é o cara do colégio que joga esportes e tal, mas ele não é estereótipo de ser babaca, não. Na verdade, ele é muito fofo. Ele passa muito problema com o pai, porque o pai dele é uma com a outra, e bate nele às vezes, ele sofre agressão. Então, ele sempre vai pra casa do Jamie, pra ele dormir lá, várias vezes, por causa que, né, ele tá tentando fugir do pai dele. E aí, numa dessas noites, né, gente? Já sabe o que acontece. Mas é um romance LGBT, e é uma coisa muito linda, muito, ai, maravilhosa. Eu amo esse teatro. Eu super recomendo. Eu não sei se tem alguma versão brasileira, mas se vocês sabem inglês, vale muito, muito, muito a pena ver esse teatro, porque é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, sabe, de teatro, tipo, que não é musical e produção, é uma coisa mais simples. Eu super recomendo Beautiful Thing, é muito, muito fofo, é muito intenso, muito linguagem corporal, muito coisas ditas no subtexto, sabe, é muito perfeito, o diálogo impecável. A próxima leitura, ai, Lala, que leitura, amei. Foi um quadrinho, que eu ganhei da minha amiga maravilhosa, a Ana, que é meu braço direito, basicamente, aqui nesse canal. Mas ela me deu de aniversário a piada mortal. Gente, esse quadrinho, e é uma versão de luxo, sabe, hardcover, tem no final, tem uns... Socorro. Fotos do artista, sabe, eu sou aqui, o negócio não é que é. Ai, gente, esse quadrinho foi muito bom, é, tipo, ele é considerado um dos melhores quadrinhos, né, do mundo, sabe, piada mortal, é um da Vertigo, né. Tenho certeza que é da Vertigo. Quem não sabe, é o grande livro, que é, tipo, a origem do Coringa, que conta a origem do Coringa. Ai, Coringa, oi. Calma. É. Eu gosto muito do Coringa, eu acho ele um dos personagens mais bem criados da história. Gente, é um quadrinho adulto, tá? Só avisando. E DC já é adulto, né, e quando é quadrinho da Vertigo, tem coisa muito pesada aqui, muito pesada mesmo. Tá acontecendo um baixo, um baixo do Coringa, eu não posso falar muito, porque é spoiler, mas também, ao mesmo tempo, contando os flashbacks de como o Coringa foi criado. Isso não é, tipo, a coisa original, porque quando é um quadrinho, né, as coisas sempre mudam. Então, tipo, teve o filme do Coringa, do Joaquin Phoenix. Opinião impopular, não gostei tanto assim, talvez porque o nome é muito Refledger, é uma origem, é, tipo, é uma origem que, claramente, pegar a inspiração da piada mortal, mas, não é a mesma origem. Eles sempre mudam, mas ao mesmo tempo, todas as origens, você pode pegar elementos que vai ter na piada mortal. Quem criou o Coringa e o Batman são gênios, sabe? Porque o que eu acho mais incrível dos dois, é que, assim, o Coringa, ele não quer matar o Batman. Ele, ele, ele admira o Batman, ele fala que, tipo, eles são iguais, que eles se completam. Muito bom! Super recomendo, se vocês gostam de nerds, se vocês gostam de quadrinhos, se vocês gostam de super-heróis, o Batman é um herói favorito, também, eu falei do Coringa, o Coringa é um dos meus personagens, de lãs favoritos, Batman é um dos meus heróis favoritos. Eu quero mais quadrinhos do Batman, mais quadrinhos da Vertigo, mais quadrinhos, tudo. Cinco estrelas nesse quadrinho, gente, perfeito. Aí eu li também um no Kindle, que foi um que eu já queria ler há muito tempo. Eu finalmente peguei ele pra ler, em 2020, quando aconteceu todo o movimento do Black Lives Matter, eu falei, tá, é hora de eu pegar esse livro pra ler, tipo, eu já tinha ele no Kindle, e eu não tava lendo. e aí eu peguei ele e li. E, que leitura desconfortável, mas de um jeito bom, impactante, que foi o, porque eu não estou mais falando com pessoas brancas sobre raça, When I'm No Longer Talking to White People About Race, da Reni Edo Lodge. É um livro que ela escreveu, basicamente, pra pessoas brancas, como um, tipo, não vou mais ficar me explicando, então, tô esse livro. E eu acho genial, sabe, tipo, é um livro que eu acho que nós, como pessoas brancas, que tem uma responsabilidade pra mudar alguma coisa nesse mundo, sabe, tinha que ler, tinha que se informar. Eu fiz a resenha desse livro no Scooby na época, e no Instagram também, e eu falei que foi um livro que, assim, quando você lê, você vai se sentir desconfortável, quando você para pra replantir, na verdade, cara, Reni Edo Lodge tá falando tudo, sabe, nosso dever, na sociedade, é ouvir, e fazer algo a respeito, sabe, então eu super recomendo também, Diz 5 Estrelas. Aí, pra gente deixar, as coisas um pouco mais leve, leve, mas eu li O Lado Feio do Amor, da Colin Hoover. Eu falei, vou ler o Colin Hoover, por causa que, amo, Métrica é meu livro de romance favorito, eu amo Um Caso Perdido, eu adorei Confesse, adorei Novembro Nove, eu tinha muitos outros livros da Colin Hoover pra ler, ainda tenho muitos livros da Colin Hoover pra ler, tinha um livro da Colin Hoover na minha CBR, da Maratona de Terá de Verão? Tinha. Como tá minha Maratona de Terá de Verão? Flopei. Então, mas eu li O Lado Feio do Amor, que conta a história da Tate e do Miles, eles são vizinhos, e eles começam a ter esse relacionamento de, amizade colorida, e não dá muito certo, porque amizade colorida nunca dá certo, né, a gente aprendeu isso. Mas a Tate, ela tá em estágio de enfermeira, e o Miles, ele é piloto de avião. Cara, é um livro farofo, sabe, não é o melhor da Colin Hoover, nem perto, foi o que eu menos gostei dela, porém, eu li em um dia, porque a escrita dela é indeficiante, eu dei três estrelas pro livro, teve coisa que eu não gostei, eu achei que foi mais sexo do que história, mas ele tá aí, foi um livro com a Colin Hoover, não foi ruim. Eu abandonei uma leitura também, eu tinha que ter alguma coisa ruim, né, então, eu comecei a ler, Juntos Somos Eternos, depois de O Lado Feito do Amor, e eu abandonei, eu fiquei muito triste que eu abandonei esse livro, por causa que eu li Dia de Despedida, inclusive tem resenha aqui no canal, que é do mesmo autor, e eu amei Dia de Despedida, tipo, foi um livro lindo, que eu adorei, que eu achei muito, muito emocionante. Juntos Somos Eternos é horrível, é o oposto, sabe, Ih, cara, esse livro fala tão de Deus, sem eu saber que era sobre um livro gospel, sabe, não é pra ser um livro gospel, mas fala tão de Deus, pelo amor de Deus, eu fiquei tão irritada, e as pessoas são tão chatas nesse livro, eu não entendi por que eles são amigos, porque eles não tem nada a ver um com o outro, nossa, eu achei esse livro muito chato, tipo, eu cheguei... 116 desse livro, e aí eu não tava gostando, e eu fui ver resenha, e aí eu subi gente falando mal, e aí, eu fui ver spoiler, pra ver o que acontecia, porque eu tava cansada, não queria ler. E aí, pra encerrar, eu li um conto, que é o conto da Dessa, do Loco dos Livres, maravilhosa, eu li Sétimo Dia, é um conto muito bom, meio que uma releitura, da primeira história de romance, da Bíblia, eu posso falar muito, porque conto, acontece muito pouco, né, em contos, então, eu só digo que, eu adorei a escrita da Dessa, tem muito detalhe concreto, e é muito diferente, sabe, de tudo, outros recontos, que eu li, sobre a mesma temática, e a capa é maravilhosa, me lembro um pouco, da capa de O Lado Mais Sombrio, super recomendo, o conto da Dessa, e tá disponível, no Kindle Unlimited, eu acho, então, vocês podem, ler de graça, no Kindle de vocês, esse foi, o vídeo dos livros, que eu li, em 2020, eu falei que foi muito pouco livro, mas, foram livros muito bons, a maioria foi bom, é isso, para o meu ato, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, para receber mais conteúdo desse tipo, sobre literatura, indicando livros, e eu vejo vocês, na próxima, tchau.